Um crescente número de indianos de classe média está deixando de lado a tradição de ficar ao lado da família quando entrar na velhice. Em vez disso, eles preferem uma aposentadoria diferente, com direito a massagens, visitas aos templos hindus e às montanhas, além da companhia de outros idosos. Essa tendência parece destinada a continuar. Há algumas horas da agitada Mumbai, este município traz a calmaria das montanhas indianas e é o lar de mais de 60 idosos. Oferece segurança, assistência médica e atividades relaxantes para uma aposentadoria em grande estilo. A aposentada Renlata Parek foi ao município à procura de qualidade de vida. Estou aqui há seis anos, acho um lugar muito bonito, cômodo e não me arrependo de ter vindo. Sou feliz aqui e nessa idade não pode haver lugar melhor para mim, diz a senhora. O complexo tem uma variedade de casas para os aposentados, incluindo uma ala para os que sofrem de algum tipo de problema mental. Os laços que unem grandes famílias indianas são fortes e geralmente os idosos são cuidados pelos parentes. Mas o país está evoluindo, os jovens estão saindo e seus pais vivem mais tempo, o que leva à necessidade de criar alternativas para o envelhecimento. Eles querem muito mais, querem gastar seu tempo com calma em sua casa. Então a mudança é fundamental e há mais procura por parte dos cidadãos para se hospedarem aqui, conclui Gopal Sinivazan, que auxilia os idosos do município. Entretanto, muitos indianos continuam receosos em aderir à alternativa, enfatizando que o cuidado aos idosos é um dever dos filhos. Outros cidadãos lutam por uma qualidade melhor na sociedade, onde o cuidado depende do Estado. Barakishi Berganker é outro ajudante e conta que os idosos se sentem perseguidos pelos familiares e querem ficar fora, às vezes sozinhos, às vezes com alguém, às vezes sem dinheiro para um asilo. Estima-se que a população idosa da Índia triplique nas próximas décadas e o país terá que disponibilizar alternativas mais econômicas para que todos possam ser bem cuidados.